Então a gente está continuando exatamente do mesmo ponto que a gente estava vendo anteriormente e agora a gente vai buscar no nosso banco de dados a informação que me interessa. Então quando o nosso usuário digitar alguma coisa aqui, eu quero que ele traga aqui na frente para mim a informação do que se trata esse conjunto. Então eu vou fechar lá, vou para o meu início, vou continuar usando esse esquema que deu certo e não está falhando. E vamos lá. Então agora o que a gente faz? Quando eu tiver nesse form control aqui, eu digitar alguma coisa, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou ter que ir modificando a minha propriedade do set. Então aqui o que a gente faz? Eu vou aqui para frente, então o onChange igual chave e aí aqui a gente vai, eu vou fazer assim, chave? É chave. Vou deixar assim e aí eu vou colocar set aí de conta. Aí eu vou ter que colocar o event aqui. parênteses.event.target.value. Não pegou aí para vocês esse coisa aqui, agora vai pegando, tá? Então agora, todas as vezes que eu fizer uma alteração neste campo aqui, tá? E ele vai disparar o evento, ele vai disparar um evento de set aí de conta e vai alterar o valor daqui, ó. Desse e de conta aqui para mim. Aí agora a gente vai usar um useEffect. Opa! Efect. Porque eu quero que ele faça algumas coisas para mim. De maneira meio que automático, vamos dizer assim, tá? Ele não é exatamente automático, mas ele vai ser automático, tá? Então, vamos lá. Então eu baixei ele lá. Eu tenho meus importes aqui. E aqui dentro eu vou fazer assim, useEffect, abre, 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 função. E esse cara aqui, eu já sei que eu quero olhar para quem? Para o ID conta. Esse aqui, pessoal, só para vocês entenderem, é a mesma coisa que... É a mesma coisa que eu falar para vocês assim, ó. Todas as vezes que tiver alteração no conta, dispara um eventozinho aqui para mim, tá? E faz de maneira automática. E o que a gente vai ter? Aqui a primeira coisa, como... Assim como lá na carga da entidade, eu vou ter aqui um const getItems. Ele é igual a async. E esse async, ele não tem... Ele não tem propriedades e ele vem para cá. Certo? E aqui embaixo eu chamo o meu getItems, tá? Opa, getItems. Opa, o que ele está fazendo? Por que ele não deu? Então eu copio e colo. Muito bem. Então está aqui. Então, configuração básica é isso, tá? Então vamos lá. Eu estou pensando aqui para não fazer cagada. Bom, aqui a gente já vai fazer assim, ó. Eu vou fazer um... Eu quero um try, eu quero um try cat, porque eu quero controlar o erro. If id conta ponto lente. Opa, id conta ponto lente. Eu quero o tamanho. Ele tem que ser maior do que zero. Muito bem. Então eu tenho que ter mais de um item lá dentro, tá? Se eu não tiver nada lá dentro, eu simplesmente faço sete ponta vazio. Se eu tiver algum erro também, meu sete ponta é vazio. Isso aqui vai ser importante para nós, tá? Mas se ele não tiver vazio, o que eu vou fazer? Quer dizer, eu tenho alguma coisa. Const page igual a await de API. Aí aqui, pessoal, eu não busquei ainda a minha função API. Vou buscar agora, tá? Barra contas, barra... Aí de conta. Eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Primeira coisa, eu vou trazer a minha função API. Tem os imports, beleza? Então, import API from... Ponto, ponto, barra... Ponto, ponto, barra... Eu acho que está dentro de úteis, barra... API. Se eu não tiver errado, é isso. Eu não lembro exatamente, mas... Acredito que seja isso. Tá. Aqui eu vou corrigir aqui, porque eu quero só um... Só esse aqui. Então, eu estou buscando agora. Então, assim, eu estou buscando lá no meu servidor, na entidade contas. Então, por exemplo, se você estivesse programando usuários, ou tivesse que cadastrar cidade, então, você estaria buscando cidades. Então, qual é? Aquele ID se refere a qual entidade? Bom, se refere a entidade de contas. Então, eu vou buscar de contas. E esse aqui é justamente essa modificação que a gente tem aqui. Você tem o ID de conta. Então, você quer saber o que o usuário digitou. Então, assim, só para a gente lembrar. Quando o usuário digitar alguma coisa aqui... Talvez eu tenha um erro, tá? Digitar alguma coisa aqui. Eu vou disparar dentro do evento, daquele componente, o onChange. Então, qualquer modificação que você tiver dentro daquele componente, ele vai disparar esse useEffect. Por quê? Porque você ligou ele aqui, tá vendo? E aí, ele vai fazer essa função aqui, tá? Para buscar aquilo que você tem. Tá? Então, beleza. Então, você está buscando alguma coisa do seu servidor. Então, const page, const data é igual a await.page, opa, await, page.json. Você está convertendo o conteúdo daquela página para json, tá? E, por fim, você vai fazer simplesmente sete conta data. O que você vai fazer? Você vai pegar o que veio da página e jogar aqui para essa variável de ambiente data. Tá? É isso que ele está fazendo, tá? Basicamente, é isso. E só para a gente saber aqui, já jogar na tela, lembra aquela segunda coluna que estava aqui? Então, eu vou fazer aqui uma gambiarrazinha. Então, eu vou chegar aqui e vou fazer assim, ó. Se eu tiver conta, eu imprimo o quê? Se eu tiver conta, eu imprimo conta.com.descrição. Eu não lembro qual que é o contítulo. Vamos ver como que ele funciona. Um, não trouxe. Dois, não trouxe. Três, não trouxe. Exatamente, eu não sei. Nesse ponto, eu não sei o que não está executando. Opa. Contro S para salvar. Se bem que, é. Aqui eu estou convertendo essa conta. Vamos ver agora se ele vai ter alguma coisa. Não trouxe. Nesse ponto, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou usar o meu console.log. Até agora eu não tinha utilizado ele ainda. Mas agora a gente vai ter que usar o console.log justamente para eu ter algumas coisas de tela. Então, ó, eu quero aqui o console.log, que é esse cara aqui. A gente dá um clear nele. Só para deixar ele limpo. Eu vou deixar no início. E aqui, ó, nessa função, eu preciso saber se ele está executando, tá? Que pode ser que tenha algum erro. E aí a gente tem que ir atrás do erro. A wait API. Entendo que isso aqui está certo. Então, vamos lá. Agora ele vai aparecer aqui do lado. Se ele buscou ou não. Adicionar. Um. Ó, de alguma maneira ele não está trazendo aqui para nós, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Fecha. Eu vou voltar aqui. E aí eu vou colocar aqui, ó. Quero saber se ele está entrando na função. Vamos testar. Ó, entrou na função. Ele está entrando. Então, tem algum outro erro. Fechou. Vamos para o início. Bom, então, aqui, ó. Eu quero saber se ele vai entrar aqui agora. Mesma coisa. Veja como que a gente está... Ó, ele está entrando na função. Deixa eu só ver. Quando eu excluo tudo, ele não aumenta aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, vou digitar, ele vai para 12. Foi. Tirei. Ele não mudou. 13. Então, ele está executando. Então, ele está fazendo. Então, ele está entrando aqui. Ele está, ele não está trazendo para nós. Ele está dando alguma coisa aqui dentro do Contas. Pode fechar. Vou dar um clear aqui. Vou para o início aqui. Então, ó. Aqui dentro, provavelmente, tem algum errinho que eu não estou enxergando aqui dentro. Então, ó, pages, await, API, tal. Bom, próximo passo, eu vou ver se está chegando no servidor essa minha consulta, tá? Então, eu vou fazer uma pausa aqui. Pessoal, não consigo consultar o banco de dados, tá? Nesse momento que eu estou gravando. Então, se eu entrar aqui, nas opções do meu portal, ele processa e não abre. Então, nós vamos ter que encontrar uma outra sistemática de verificação, tá? O que é muito, assim, torna um pouquinho mais complicado esse processo nosso, tá? Porque eu não sei qual é a página que ele está trazendo aqui para mim, tá? Se a gente olhar aqui, ele não está trazendo uma mensagem de erro aqui para nós, ó. Tá vendo? De erro de página. O que eu posso fazer, por exemplo, um dos casos é, comenta aqui, comenta aqui. E vamos verificar o que ele vai trazer de erro, tá? Volto para cá. Ele está trazendo alguns erros, eu vou limpar aqui, porque não me interessa. Adiciono. Ó, ele tem um erro aqui no sentido de que await API. O que ele está falando? Ele está falando que getItens não é uma função. Ah, então tem erro de estrutura, ó. Tem erro de estrutura. Vamos tentar entender o que ele está dizendo para nós que não é uma função. Se bem que não é bem isso aí que ele está querendo dizer, não, ó. Vou entender e já volto. Aqui, olhando, ele está falando que API não é uma função. Talvez eu não tenha importado certo essa função. Vamos dar uma olhadinha aqui no negócio. Ó, isso mesmo, ó. Ele não é default. Então, ele está trazendo vazio. É por conta disso. Então, esse API aqui, ó. A importação dele é diferente. É assim, ó. Muito bem. Agora, provavelmente, ele vai funcionar. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ah, está imprimindo aqui, ó. Está vendo? Ele já está imprimindo aqui, ó. Está vendo? Trazendo dois. Trazendo. Se eu tiro, ele não traz nada. Se eu coloco um número, ele traz lá. Está vendo? Então, bacana. Então, ele está trazendo. Esse comentário que eu coloquei aqui, eu posso apagar ele. Depois, eu volto o meu item, tá? E o que me interessa é esse cara aqui, ó. Vamos ver como ele está se comportando. Olha lá. A abertura. Um crédito. Dois débito. Três. Então, quer dizer. Eu já estou trazendo, pessoal. Qual é os códigos que eu tenho, ó. Está vendo? Está vendo? Então, ele traz para mim. Então, bacana. Posso fechar aqui. Vamos fazer um hackzinho lá. De uma maneira diferente. Eu quero um, dois, três. Não, vamos tentar. Deixa assim. Se eu tiver esse cara aqui. Interrogação. Eu imprimo ele. Se não, eu imprimo vazio. Eu quero tirar esse cara daqui, tá? Então, vamos ver se ele vai funcionar do jeito que o hackzinho. Dois. Trouxe débito. Apaguei. Ele excluiu. Trouxe um. Trouxe. Ah. Então, deu certo o meu hackzinho lá, ó. Tudo que a gente está fazendo, pessoal, é justamente para essa construção. Para eu trazer a informação para a tela. Então, agora, eu tenho uma informação. Eu posso ter assim, ó. Conta não encontrada. Se a gente abrir lá. Crédito. Tirei. Opa. Ele tinha que ir. Está vendo, ó. NotFalse. Será que ele não salvou? Vamos salvar aqui. Salvou. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Vamos testar. Tem outras coisas que a gente pode fazer. Conta. Ponto. Lente. Maior que zero. Agora, talvez vá. Olha lá. Conta não encontrada. Já trouxe para nós. Um. Opa. Porque aqui está invertido, ó. Se a conta... Não, está certo. Se o len for maior do que zero, eu imprimo com o título. Senão, a conta não é encontrada. Pessoal, na perspectiva da solução, vamos ter que usar um outro... Uma outra técnica aqui. Mudando aqui, ó. A gente tira daqui. Ponto. Ponto. Interrogação. Interrogação. Ponto. E aí, eu coloco com título. Esse com título é o nome do atributo, tá? Que eu quero exibir. Vamos ver se vai dar certo. Então, adicionar. Ó. Já apareceu aqui em tese. Jogo um. Dois. Três. Quatro. É, pessoal. Aparentemente, ele está funcionando, tá? Fechou. Fechou. Opa. Fechou não. Limpou. Tá? Então, aqui, eu já sei que ele está trazendo as informações. Então, eu posso tirar esse console.log daqui. Eu vou comentar ele, naturalmente. Meu trycat também. É, eu vou deixar o trycat aqui. Mas, eu só coloco ele depois que eu tenho certeza que ele está certo, tá? Se eu tiver desconfiança que ele não está funcionando, tipo que se não, se ele tiver algum erro, ele não vai funcionar, tá? Bom, então, tá lá. Tá vendo? Então, eu tenho o código utilizador. Ele está trazendo para mim a informação. E aí, a gente já pode continuar para o próximo tópico. Tá? Então, mas eu acredito que seja isso. Para essa aula, deu 18 minutos aí. Está de bom tamanho para já começar a desenvolver os exercícios. E aí, a gente já vai começar a desenvolver os exercícios.